Mais uma atração aqui nessa noite incrível em Palmeirópolis Estamos aqui com Devone, isso mesmo? Acertei dessa vez? Acertou sim, é Devone Eu assisti o show dele e a música Samara eu já tinha pedido há muito tempo E eu gostei que você cantou ela Ah, Samara é uma música bem tocada, todo lugar que a gente vai tocar, a gente toca bastante ela Tem vezes que a gente toca duas, três vezes ela Vamos começar com você falando um pouco pra gente sobre a sua carreira, como começou a sua história na música? A minha história na música vem desde pequenininho, né? Meu pai, minha mãe, tudo tocava, né? Meus avós, tudo era pra mim tocador de pé de bode E aí a gente veio crescendo, meus irmãos começaram a tocar violão E aí até que eles começaram, que surgiu esse negócio de teclado Eles compraram um teclado do país, mas aí pra mim a dificuldade foi muito Pra mim comprar o primeiro meu teclado Comprei um teclado de um tipo de menino, pequenininho Aí fui aprendendo, fui dedicando E aí, quando eu vi, eu já tava comprando um dos melhores teclados do mundo Que era o G70 na época Então eu agradeço demais a Deus Por essa oportunidade que Deus me deu Deu sair de um teclado pequenininho E tocar num dos melhores teclados que é o Forro Boys Os cantores famosos, tudo toca com ele Aí eu toquei com ele uns tempos, aí depois eu vendi que era muito grande Aí comprei hoje, eu tô com um top de linha, que é o teclado da Yamaha É o SX-900 Pra mim, eu só tenho que agradecer a Deus Aprendeu sozinho a tocar o teclado? Sim, menino Lá em casa nós somos Aí, ó, esses que estão tocando agora é meus irmãos Um sobrinho e um irmão E depois vai tocar outro sobrinho e mais tarde dois irmãos O que que acontece? Eles compraram o primeiro violão deles Eles não deixavam nós tocar Não deixavam? Não Aí o que que acontece? Aí eles iam tomar banho, que nós morávamos no sítio Eles iam tomar banho e nós tocavamos Quando eu tocava um pouco e esse irmão meu, que é o Sandro Tocava também, aí um ficava olhando Com o dedinho nós parávamos Escondido? Escondido Aí eles percebeu que nós estávamos tocando e desafinou uma corda E aí o que que acontece? Aí quando eles chegavam, eles pegavam o violão e nós ficou naquilo, né? Colocavam o ouvido e escutando Aí eles saíam, nós afinávamos Então nós aprendemos isso Se você procurar pra nós o que que é uma pastitura, nós não sabemos Não sei Agora se falasse pra mim, toca, aí eu toco Qualquer coisa é só pedir que toque? Toco sim Graças a Deus não tem muita dificuldade não Gente, aprendeu sozinho, não só o teclado, mas o violão também O violão também Aí o teclado que foi pior É mais difícil? Não é que é mais difícil, o problema dele é que ele usa duas mãos, mas duas mãos Que você tem que movimentar demais da conta E o teclado é mais junto, o violão é mais junto, né? Então agora o teclado é mais complicado um pouco, mas... Mas para o show o senhor prefere o teclado? Ah, sim É, tem muitos anos que eu não toco violão Então aí depois que a gente começou com o teclado Hoje tem uns 10 anos só que eu comecei a tocar Meus irmãos tem mais tempo, né? E nisso que fez, que eu trabalhava na Roça E quando eu chegava no final de semana, os caras estavam cheios de dinheiro e eu não tinha nada Eu falei, sua mãe, que desgredo é essa? E conta pra gente como você se sente em receber o convite do prefeito De estar aqui tocando essa festa que é muito importante pro... Ah, pra nós é uma alegria, né? Sempre essa festa aqui É, que é todo ano, né? Dá uma oportunidade de a gente tocar num som maior, em cima de um palco, né? Então, que sempre... Ó, se eu falar a verdade pra você, tem vezes que eu toco sexta e sábado Eu não paro fácil pra tocar não Mas é perto lá na Roça, é perto de... É... Não tem som grande É um pézinho quatro, oito, o máximo Agora um desse aí a gente fica muito emocionado de tocar, é bom É bom É demais da conta E vê o pessoal que você conhece tudo aqui, dançando, se divertindo, alegrando com o seu som Ah, é bom, mas esse povo aqui conheceu demais, meu Deus Já viu tocar em todas as festas? Ah, rapaz, bastante Tinha vezes que eu tocava, igual no leilão lá, que é na saída pra Goiânia Um dia eu toquei lá, parei de tocar sete horas Aí andei mais uns três quarteirões que tinham parada obrigatória ali Aí eu tava tocando lá, até três horas da manhã Então, eles conhecem bastante É a vida na estrada É, é um pouco complicado Falar de estrada, essas coisas É... Que eu sempre vou sozinho, né Eu sou... Tenho a minha esposa É... Vou mandar um beijo pra ela, né Que ela não vê que tá gripada demais É... Mas ela sempre é... É... Por trás de um homem bom tem uma mulher melhor, né Então... Ela sempre me apoia Mas eu saio mais só Eu saio pra tocar em qualquer lugar aqui, eu vou sozinho no meu carro Aí teve uma vez que eu fui e cochilei e tomei Isso pra mim foi um... Cochilou? É... Não sei como foi Eu... Olha, eu não bebo fácil, muito difícil de eu tomar Então... Mas eu consegui tombar meu carro Então era o veículo que a gente tinha pra fazer a cesta, né Então deu muito trabalho pra gente adquirir outro Mas graças a Deus, tem que agradecer demais a Deus Hoje a gente tá tranquilo de novo Mas Deus tá sempre abençoando, né Rapaz, eu... Deus gosta muito de mim, então Eu tenho que agradecer mesmo bastante Mas muito mesmo Tem que botar o joelho no chão e agradecer muito a Deus Que Deus ama eu demais E eu amo Deus também Muito bonito o seu relato, a sua história A gente fica emocionado em receber Cantores, músicos Que falam a história real deles aqui É muito importante pro talcnejo E a gente agradece a oportunidade de te entrevistar Ah não, o prazer foi meu O prazer foi meu Pois eu nunca dei uma entrevista Deixei até aqui Eu não sei nem se vai ficar bom Gente, vai desculpando os erros aí Mas foi... O prazer foi nosso de participar aqui com vocês Beleza? Esse é o talcnejo e o mapa da notícia Até a próxima Tchau 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 Tchau